Oi, meu nome é Adriana, eu sou terapeuta turística, massagista e eu conheci a escola de radiestesia pesquisando mesmo, porque eu pesquisei muito sobre radiestesia antes de fazer o curso. E eu gostei demais dos vídeos abertos do professor. E resolvi que eu ia tentar fazer as aulas para ter uma coisa mais orientada, né? Um curso, porque a gente lê muito e tal, mas eu queria prática, eu queria dicas, eu queria uma coisa mais orientada. E resolvi fazer a escola de radiestesia e eu amei, amei, acho que o professor é excelente, tem uma didática excelente, é super atencioso quando a gente tem dúvidas, manda perguntas pelo WhatsApp e ele foca bastante na prática, que é super importante. E eu acho a radiestesia uma coisa fantástica, como a gente vai percebendo coisas mais sutis, a gente vai percebendo energias que a gente antes não se dava tanto conta, com a radiestesia a gente percebe. Isso me ajudou nos meus diagnósticos, tem me ajudado também em casa a perceber coisas que estão acontecendo conosco. Eu treino muito na minha família e eu acho que tem sido muito bom. Eu gosto demais e recomendo demais o curso.